MÉQUIÉ, MÉQUIÉ, FAMÍLIA DECFAL, O PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias, Rui Falcão diz que o perímetro diplomático do líder da UNITA, da Berta da Posta Júnior, na Alemanha, não foi um sucesso. O UNITA diz que vai entregar os 22 milhões que o general Tavares deu ao seu militante no Tesouro Nacional por intermédio da PGR. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal do AMCV. A TV que chega até você, a TV que não vai jular você, não é ninguém. E a família? Segundo o site, o Clube Carapa, é isto mesmo. MPLA diz que, MPLA não, Rui Falcão, diz que o perímetro diplomático do líder da UNITA, na Alemanha, não foi um sucesso. O secretário para a Informação de Propaganda do Bureu Político, MPLA, Rui Falcão Pinto de Andrade, considerou, neste sábado em Luanda, o presidente da UNITA como sendo um arruaceiro por ter pago supostos manifestantes para atos de arruaças na capital. Para o secretário para a Informação do MPLA, que falava aos militantes do seu partido durante um ato de massa no município de Alatona, em Luanda, as recentes decidências de supostos militantes da UNITA que ingressaram para o MPLA e revelam sinais, claro que o partido do Galo Negro não anda bem. Nojo, nojo, nojo desse filho da puta do... Rui Falcão, você é um filho da puta, bro. Para além de considerar o presidente da UNITA, de arruaceiro, Rui Falcão foi mais longe, acusando-a da Bureu da Costa Júria de ter fugido do país, referindo à recente viagem do presidente da UNITA à Alemanha. O político do MPLA disse ainda que a ida do Adalberto da Costa Júnior à Alemanha não teve sucesso porque os alemães consideram o MPLA como sendo um partido imbatível. Recado que terá sido dado ao presidente da UNITA, segundo Rui Falcão, pelos dirigentes alemães. O senhor Adalberto da Costa Júnior, que mais uma vez fugiu do país, depois de pagar arruaceiro para fazer manifestação, teve azar de ouvir por parte dos amigos dele da Alemanha de que ele não tem hipótese porque o MPLA vai ganhar as eleições, disse VERME! Rui Falcão, você é um verme! Lamento dizer, porra, eu não sei porque você foi governar Benguela, minha banda. E a família, e faça isso, fonte, clube e capa. E agora, o livro Pachanin está aqui outra notícia dizendo que o UNITA vai entregar os 22 milhões que o general Tavares deu ao militante da UNITA, ao seu militante, ao Tesouro Nacional por intermédio da PGR, né? Eu sou de opinião que não devão entregar esse dinheiro. Não entreguem. Ficam com ele mesmo, guardem. Tá entendendo? Porque se entregar na PGR pra colocar... Vamos devolver pra o MPLA. Tá brincando o quê? É o MPLA, mano. São 26 mil dólares, afinal, é bota de dinheiro. E, ah, ué, entendeu? Não entreguem. E faça isso, né? Vamos lá ouvir que a matéria é completa. A UNITA anunciou que vai fazer uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o MPLA. Partido no poder tentou aliciar militantes com 22 milhões de quanzas. A informação foi avançada em conferência de imprensa pelo secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola. Unita, maior partido na oposição, Álvaro Chico Amanga, que acusou o partido no poder, MPLA, de estar por detrás da campanha. Pelo menos 22 milhões de quanzas foram apresentados à imprensa pelo secretariado provincial de Luanda da Unita Oriundos, alegadamente, de um esquema que visava aliciar militantes deste partido para se manifestarem contra o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior. Segundo o secretário provincial de Luanda da Unita, Nelito Ikuikui, um dos promotores da campanha é um antigo secretário da mobilização urbana do seu partido, na capital angolana, que estará a trabalhar supostamente com o Comitê Provincial de Luanda do MPLA, a Movimento Popular de Libertação de Angola, no poder. Nelito Ikuikui deu conta que o aliciamento de militantes do seu partido decorre há três meses, acusando que alguns dos discentes da Unita em Luanda estão a agir em nome do secretário provincial de Luanda do MPLA e terão entregado os valores para que mais de cem militantes da Unita marchassem hoje contra o seu líder. E como o secretário para a mobilização do Comitê Municipal da Unita no Quilamba que a Xi comunicou-nos, dissemos que o partido precisava de provas daí que orientámos que o mesmo aceitasse o convite, a partir daí foram realizadas várias reuniões e temos provas em áudio e aí temos esse dinheiro, explicou. O dinheiro, adiantou Nelito Ikuikui, é a prova de que o combate à corrupção, bandeira do Sr. Presidente da República, João Lourenço, é uma autêntica mentira, porque os seus colaboradores à luz do dia promovem-na. Lamentamos este episódio, queremos apelar que a política deve ser feita com ética, luta política é saudável e MPLA não precisa correr às estruturas da Unita para mobilizar, atirou o também deputado. Por seu lado, o secretário-geral da Unita lamentou a fome que persiste em Luanda e pelo interior do país, os graves problemas nos hospitais, situação que é ignorada por quem dirige que pega 22 milhões de quanzas para dar a pessoas para se manifestarem contra a Unita. Decidimos denunciar esse ato, vamos apresentar uma queixa à PGR a ser protagonizado contra os órgãos do partido no poder, vamos devolver esse dinheiro ao Tesouro Nacional por intermédio da PGR, adiantou Álvaro Ikuamanga. No processo que vamos apresentar à PGR vai constar esse dinheiro que deve voltar ao Tesouro Nacional e pedir que a justiça se faça para que o problema da corrupção deva ser encarado com maior responsabilidade, frisou ainda a RU, secretário-geral da Unita. E aí a família, o vídeo deles foi esse, seus curteiros, já sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabiam, estão sabendo a parte de nós, então é notícia, né? A nossa campanha para aprender a família de ciência, para aprender a família, letam família de louco.ua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é a sua opinião que é muito importante, até um dia, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar o próximo vídeo.